Ó, a gente tá fazendo o segundo bloco então de entrevistas e um conhecimento a mais sobre artistas que fazem a diferença na cena, no mundo e alimentam os nossos espíritos de boa música. Eu acho que isso é o mais importante, a gente conhecer um pouco mais e reconhecer o talento e a coragem que a pessoa e o artista teve há anos atrás de estar aqui hoje e sendo, acho que sustentado pela música, que é uma parada que a gente ama muito. Então, Pedro, aqui estamos, ilusionais, é um prazerzão. Parece que tava passando e é um boner falando aí. É, né? Boa noite. Tô bem, mano, e você? Tô bem, tô bem também, acho que tá aqui é um prazer, acho que conhecer um pouco mais do seu ecossistema, né, fora da balada. Mais tranquilidade. Um pouco de passarinho, um pouco de estúdio. Sempre. Você vem de um último lançamento aí que ele vai tá linkado ao primeiro clipe de música, né, que é o que a gente tava falando. Sim. Como você linkar a imagem, a música, né, porque é sempre a parte visual que a gente acaba vendo da pista. E faz total diferença, né? Total diferença. Principalmente agora que a gente tá meio que incluindo essa parte no show, a música você sente, o vídeo você vê e isso é algo que passa uma sensação diferente pro público, né? A gente tem a We Go Together, a última música lançada. E essa música tá atrelada a um videoclipe, que é o primeiro videoclipe depois de anos produzindo muita música. Quase quatro anos atrás, a gente tava tendo uma conversa, ele falou assim, cara, vamos fazer um clipe. Eu falei, não, bora, bora fazer. E a gente sempre falava, ficava batendo as ideias e tal. Mas hoje a gente conseguiu botar essa ideia em prática e conseguimos fazer o primeiro clipe. E jogamos todas as nossas forças e energias nessa produção que, poxa, me arrepiou do começo ao fim. Todo o processo criativo lá de trás, do surgimento da ideia. Brainstorm o caramba, né? Toda a gente ali na mesa, ali, sentada ali, batendo aquele papo, jogando várias ideias na mesa. Pra chegar hoje e ver todo o resultado é, tipo, muito gratificante, cara. Todas as vezes que eu vi esse clipe, eu me arrepiei. É foda, é incrível. Se movimentar pra isso é uma parada que também dá mais instigação pro ato de produzir a música, né? Acho que até nas próximas, acho que no fato de estar sentado lá no estúdio produzindo, no processo criativo, você também consegue... Eu faço muito isso, de pensar em imagens que estão atreladas àquele som, né? Sim, sim. Hoje já, pra mim, muda muito em relação a isso. Eu pensava na galera curtindo, na festa. Hoje já penso em várias coisas. Clipe, na festa, o que eu posso fazer, onde eu vou fazer. As diferentes formas de consumir a música também, né? Cara, exatamente, automaticamente acaba surgindo esses pensamentos. E isso é muito bom, né, cara? A experiência é que dá nisso, né? Que legal, parabéns. Aí linka uma produtora nesse processo todo, aí tem reunião com a produtora e a coisa acontece, é isso? Sim, exato. Esse clipe foi feito no Rio de Janeiro. Que legal. Com o pessoal da Airdrop, o pessoal, tipo, super profissional. Melhor do que eu explicar o clipe pra vocês é vocês verem, né? É, coloca o link aqui embaixo. Deixa o link aí, ó. Você, vão fazer 365 dias que você lançou a Elevation, certo? Fez 365 dias em julho. Aniversário. Aniversário. Acho que foi dia 1º de julho que eu lancei a gravadora. Eu acho que a gente olhar pra trás e ver ideias sendo concretizadas é o mais maravilhoso, né? Nossa, cara. Na época que a gente falou do clipe, eu já tinha a ideia de montar uma gravadora. Mas eu tinha uma ideia de montar uma gravadora pra lançar meus sons na época, porque era difícil de conseguir lançar com outras. Graças a Deus, tipo, todo... Se abriram muitas portas pra mim, desde lá de trás, né? Muitas portas se abriram. É só pelo reconhecimento e vai abrindo espaço, né? Eu sou grato demais a isso. Com o passar do tempo, eu vi que, tipo, eu poderia fazer alguma coisa diferente com o selo meu. Daí, eu abri junto com o Renan. O Renan cuida da parte burocrática, eu cuido da parte artística, né? Do rolê. E, cara, desde então, de um ano pra cá, eu acompanhei a evolução de vários produtores. É, porque você traz eles mais pra próxima. Exato, exato. É como se eles estivessem na sua casa, né? É uma sala de estar, você vai conhecendo e reconhecendo novos talentos. E a ideia da Elevation é justamente isso. É uma família. É, tipo, não é... Eu não quero lançar artista por lançar. Fazer apenas por, tipo, troca de favores. Eu não quero isso de jeito nenhum. Eu quero lançar uma pessoa que realmente mereça estar ali, que quer estar ali e que vai fazer parte de todo o contexto geral. E dá uma elevada. Exato, exato. O nome tá aí. E vem cá, como você concilia a parte de lançar no seu, lançar em outros? Qual música vai pra qual? Você tem uma métrica ou... Não, não é bem uma métrica. Eu pego o som, faço o som, vejo, tipo, igual, um exemplo. Eu estou lançando hoje com uma armada. Tá, a armada é incrível. A We Go Together é um som que eu vejo que tem mais a cara da armada. Tá. Então, quando eu sinto que, tipo, eu posso encaminhar esse som pra armada, eu encaminho quando é pra minha gravadora. Tipo... Faz um ping pong. Exato, exato. E, tipo assim, a gente está bem alinhado com isso, né? Quando fechamos o deal, eu deixei bem claro pra eles. Ó, pessoal, não vou deixar de lançar na minha gravadora, porque é lá que eu quero ter meu foco. Vocês querem fazer parte do rolê, vamos fazer sim, mas eu vou mandar os sons que eu senti que forem mais comerciais. É, são dois caminhos paralelos que eles se retroalimentam e se interdependem, né? Exato, exato. Até pra você não depender só de uma coisa e poder estar em contato com esses artistas também, que acho que é o mais legal, né? Sim, faz falta a diferença. Tipo, um ano atrás quando eu comecei a ouvir demo pra hoje, hoje eu entro no estúdio, eu vou escutar as demos, eu fico, tipo, chocado. Caralho, só música foda, velho. Tá mais acessível ainda pra galera produzir, né? Sim, sim, exato, exato. Quando eu comecei lá atrás a produzir, há, tipo, quase seis anos atrás, a produção era muito, tipo, baixa, né? Comparado ao que é hoje. A qualidade, né? Não era todo mundo que produzia. Quando eu comecei a produzir mesmo, vixe, meu Deus do céu. Era uma... Quanto? Era engraçado. Eu estava ouvindo os projetos antigos, nossa! As ideias eram boas, assim como as de hoje também. E você olhando esses anos que passaram, a evolução do som é constante, o estilo do som que você faz também é constante, você consegue olhar pra trás nos anos e sentir essa mudança? Ela é quase que natural e necessária, na real, né? É, à medida que você vai amadurecendo como pessoa, acaba que as outras coisas amadurecem também, né? Eu senti isso no meu som. Tipo, o meu som que eu fazia há cinco anos atrás, a raiz, a essência é a mesma da de hoje, mas só que maduro, né? Ah, hoje a gente falou sobre o acesso que as pessoas têm à produção de música, o acesso que tem pra saber da vida de um artista que você gosta, e o que ele tá fazendo e como faz, e isso dá uma transformada na cena do que era anos atrás e do que é hoje, né? Sim, com certeza. Como você vê a cena brasileira, América Latina, mundial, estratosférica e universal? Meu pai amado! Cara, num contexto geral, evolui muito. Nove anos atrás, quando comecei a entrar nesse mundo de música, antes de ser DJ e tal, rolava outro tipo de som, nada a ver com o que rola hoje. Qual era o som exato? Eu tocava eletro, não é EDM, pra galera que acha que vai EDM, não é, tem nada a ver com EDM. Pra quem ouviu, pra quem conhece os eletros... Os Dave Tiano e Júlio Navas, lá essas coisas também. Spencer Hill, Sebastian Lintz, da época lá. Gostava muito de tocar essas caras. Spencer Hill pra mim era um dos meus preferidos. É um amo de fotos, né? Você olha, você consegue ver os nomes. Tinha o Tujamo, né? Que na época o Tujamo, ele surgiu com um som muito autêntico. Tanto é que a Bass foi inspirada em uma música dele. E a Bass foi um estouro, né? É, a Bass foi a música que mudou a minha vida. De lá pra cá, quando eu comecei a produzir, o som já tava entrando nessa onda mais deep, né? Tava saindo do BPM 128, 130, pra descer pro 120 até 125, que já era acelerado pra galera na época. 125 hoje em dia até... Hoje tá quase, tá ficando um pouco lento. É o mais randomico hoje em dia também, né? É, é muito doido. É muito doido. Você pega uma playlist de Spotify da galera, que não as nossas mais segmentadas, mas deve ter um pouco de tudo, né? Exato, exato. Sabe dessa e claro. É legal ver isso, tipo, a galera que tá consumindo de tudo hoje. É complicado essa galera que se prende em rótulos e, tipo, se prende em um gênero em específico. A música tá aí, cara. Dependente dela qual for, ela tá aí pra você curtir. Esse é quase um resultado, acho que da cena atual, né? Exato, exato. É você não precisar pertencer a uma só tribo, né? Exato. E você poder pagar em todas. Você tá no festival, você pode curtir a tarde na clube lá do Universo Paralelo, aí você vai escutar um artista de Trens, aí você vai pro T-Laut um pouco porque você quer dar uma relaxada e acho que é... Depois você vai sair no BPM, você vai entrar nos outros palcos. O bom de festival é isso, né, cara? É isso. O festival, ele tem vários palcos justamente pra mostrar, pra ter essa experiência pro público. Diversidade. Exatamente, cara. Matou a charada. É isso aí. E é isso que eu vejo na cena hoje, atual. Tipo, de dez anos, de nove anos pra cá, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento de cena e essas coisas, hoje a galera tá consumindo muito mais várias vertentes do que uma vertente em específico. E tá, tipo, diminui um pouco aquele preconceito que a gente tinha, né? A pessoa escutava... Fica mais legal pra produzir ainda, né? Exato, exato. Quando você senta lá, você não precisa alimentar aquele ouvido que você já sabe que vai ouvir. Você fazendo alguma coisa que faça uma curva, naturalmente você pode agregar até mais pessoas pra aquele... Exato. Pra comer aquele prato, né? É o restaurante, né? E tem muita gente que gosta, né? E compartilha isso. É. Isso aí é que é o legal. Eu vejo... Quando eu comecei a fazer longsets, até então, tipo, quando eu comecei a tocar, a viajar, assim, eu não fazia longsets. Eu tocava, tipo, uma hora e meia, duas horas no máximo. Quando eu comecei a fazer longsets, eu comecei a mostrar... Abri mais o meu leque, né? Tipo, o pessoal gosta disso aqui também. Eu escuto isso. O longsets é isso, né? Mostrar a sua experiência... Eu amo longsets. ...musical pra galera. Ah, também, cara. É muito gostoso, né? Se eu pudesse tocar longsets em todos os elementos, eu tocava. Porque você consegue criar uma história, é uma longa-metragem com mais paciência, ele não tem rush, né? Ele é... Você trata com carinho. Exato. E eu gosto disso. Eu gosto dessa sensação. Na época, muita gente não entendeu. Muita gente achou que eu tinha mudado de estilo. Não, Pedro, não toca mais isso. Pedro, não toca... Como assim? Hoje, o pessoal entende. Tipo, super aceita e abraça a causa e quer isso. Então, é legal ver todo esse processo, né? Tipo, você vê lá atrás. É que a primeira... Quando você joga uma ideia na mesa, a primeira impressão que a pessoa tem é rejeitar. Essa é a primeira impressão. Depois... Você tira a pessoa da zona de conforto e fala, não, isso aqui eu não escutei. Que parada é essa? Mas depois a pessoa escuta de novo. Opa, peraí, isso é legal. Vou escutar mais. É aí que muda, né? O pensamento. E em todos esses anos assim, eu acho que as parcerias e o compartilhar é o meu lema principal e eu acho que é o do mundo atual, né? Que é o dividir para multiplicar. E dividindo, você acaba encontrando pessoas e parceiros, né? Sim, com certeza. Acho que das principais parcerias que você fez, como você poderia citar essas parcerias, esses parceiros? Ou o que te ajudou a... É o que te mantém hoje em dia, né? Sim, com certeza. Esses parceiros existem, né? Com certeza. Desde um fotógrafo, um cara que te conhece mais para saber perguntas básicas de onde você vai ficar ou como você vai ficar, como você reagiria com aquela situação, né? Sim, hoje... Hoje a minha... Asa de parceiros está gigante, né? Cada dia que passa você vai conhecendo pessoas, vai trazendo essas pessoas para perto de você e trabalhando comigo hoje, meus parceiros que trabalham comigo, tipo, interno, já tenho sete pessoas trabalhando internas. Lindo, né? E tipo assim, velho, eu nunca imaginava ter isso. Então eu estava dentro da minha casa produzindo um estúdio lá de boa, acordava, tinha um computador na frente, sentava lá e fazia música e hoje já está tudo... Toda essa coisa acontecendo. Tipo, tem o Renan que já está comigo aí há quase cinco anos. O Alexandre, já... Que é o sobrinho dele que faz as fotos e tudo. Já está aí há dois anos e meio. Não mais porque ele entrou comigo e ele não fazia foto, ele fazia outras coisas. Quando tem essa relação, o ser humano vai te conhecendo mais, né? Existe um encaixe, né? E isso potencializa. Por isso que eu dividi para multiplicar. Acho que isso em tudo na vida, né? É bom ter uma relação além de trabalho, de amizade com as pessoas, porque, cara, é... A coisa não é mecânica. É o sentimento puro que está envolvido nisso. Então, velho, quanto mais sentimento você puder trazer à tona, é melhor, cara. Eu vejo... É uma palavra que eu não costumo muito usar, mas a gente até... Até debateu e vira uma... Uma pergunta também para contar alguma coisa sobre arrependimentos ou ter feito a coisa um pouco diferente. você acaba partilhando disso, você enxerga que poderia ter sido diferente? Eu acredito muito que não, né? Porque senão a gente não estaria aqui agora. Mas teve algum momento que a porca torceu o rabo, você falou puta merda, fudeu, escolhi errado e... Sim, não... Levando por esse ponto, com certeza aconteceram algumas coisas, mas... Tudo isso que aconteceu me fez abrir a cabeça e refletir sobre eventos futuros. É tipo, cara, é... Bom, eu fiz isso aqui errado dessa vez, bom, da próxima eu vou fazer diferente, eu não vou seguir por esse caminho. E, tipo, desde então, cara, é... Tendo consciência disso, é... Muita coisa na minha vida tem sido mais fácil de se resolver. Porque é complicado quando você insiste no erro, né? Tipo, eu tô aqui hoje por tudo que eu fiz, então, cara, eu falo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. É a gente aprender com os erros que você consegue cada vez mais estar preparado pra próxima cena, né? Mesmo se a cena que passou não deu tanto certo quanto você imaginava. Exato, exato, exato. A vida tá aí, né? Pra... Enquanto você tá vivo, você tem a oportunidade de fazer... Mais e melhor. Exato. Por mais pessoas, né? Sem um lance um bugueiro. Caraca, mano, olha, tá como... Gostei demais. É isso. Bom demais. Tão junto. É nóis, irmão. É, o João fez a chave. É, sim.